Onde o Filho se faz fraternal, refeição. É Cristo a forte comida, o pão que dá vida com amor e comunhão. Vinde o irmão adorado, vinde adorar o Senhor. Ai, eu calistino, faz igreja, comunidade de amor. Partimos ao único pão, no altar refeição, mistério de amor. Nós somos sinais de um lugar, unidade, na fé, na verdade. Conosco, possamos, por isso. No mundo que a minha filha, temos o pão que comemos, nos sustentará. E Cristo é o pão repartido, que o povo sofrido tem alimentado. Queremos servir a igreja na plena certeza de nossa missão. Vivendo na Eucaristia, o pão da alegria e da libertação. Nesse caminho do advento, peçamos a Jesus, verdadeiro pão do Senhor. Senhor, torna a nossa comunidade autêntica, casa do pão. Aqui estão pedindo por fazer três. Obrigado.